Nós estamos contando com o apoio do nosso batalhão de Altaraguaia, as cidades vizinhas aqui reforçando o nosso policiamento. Está bem planejado, está suficiente para o nosso público, esperado aqui na cidade. Temos, além da nossa unidade, nós temos apoio também da Força Tática, Rondonópolis, que está nos auxiliando no policiamento. Fora isso, nós temos as nossas viaturas do dia a dia que está aí rodando na cidade, dando a segurança para os munícipes. Então, as pessoas que vêm para o evento busquem vir com tranquilidade, nós temos acesso por uma das vias, e tanto a entrada quanto a saída no evento está bem planejada, e as pessoas que forem ingerir bebida alcoólica não façam a condução de veículos. Nós não tivemos problemas em outros eventos, esperamos que continue assim.